Como é que está a expectativa para esse amistoso que venha ser o seu primeiro jogo com a camisa de Santa Cruz? A expectativa é a melhor possível, né? Estou ainda passando pelo momento de adaptação, né? Pelo momento de conhecimento ainda do grupo e tudo. Mas estou tranquilo, estou tranquilo. E se Deus quiser, estrear bem. E é aquela coisa, né? A gente está tendo uma oportunidade de ouro na luta contra o Eduardo Arroz, nessa luta entre aspas na lateral direita. É verdade, aquela disputa sadia, né? Digamos assim. E eu estou tranquilo de desempenhar meu trabalho. Vou ter uma oportunidade única como você mesmo frisou. E irei procurar agarrar com unhas e dentes essa oportunidade. Para você o importante é uma sequência. Você vinha jogando no Serra Talhada. É só botar a camisa e jogar, né? Verdade, mas ainda temos também que conhecer a equipe. Porque eu jogava de uma forma lá. Aqui eu tenho que ver também o comportamento dos meus companheiros de hoje. Está entendendo como eles correm, como eles vêm receber a bola. E isso é muito importante para uma equipe entrosada. Agora, Roma, o José Teodoro te orientou e disse Roma, fala mais, calado não adianta não. Você já está se sentindo suficientemente à vontade já para soltar a voz, reclamar, pedir a bola? Não, temos que fazer, né? Temos que fazer. Eu cheguei agora há pouco, ainda estou um pouco tímido, mas creio que ainda vou me soltar aí. Para pedir a bola, para reclamar no momento certo. Para conduzir do jeito que você quer? É verdade, para conduzir do jeito que... Não que eu quero, né? Mas que pretendemos para ajudar a equipe, né? Temos que chamar, orientar um pouco, mas isso vai melhorar. Tem aquela questão, né? Tem jogador que se adapta ao 4-4-2, 3-5-2, você não tem essa, né? Que vinheta bom para você? Não, eu vinha jogando no 4-4-2, mas 3-5-2 é até melhor para o Ala, né? Porque não tem que estar fechando tanto ali na zaga. Na verdade, fechar lá no ataque, está entendendo? Ajuda mais o ataque do que propriamente a defesa. Mas eu estou tranquilo, tanto na Ala quanto na lateral, que ele quiser que eu vá, eu estou tranquilo e vou desempenhar da melhor forma o meu trabalho. E esse amistoso para você é um cartão de visita? Com certeza, é muito importante a gente iniciar bem, né? E esse amistoso vai dar a oportunidade de não estar valendo ainda ponto algum. Mas eu espero desempenhar o meu melhor futebol para deixar, porque tem que deixar uma impressão boa, é verdade. Aí vou desempenhar da melhor forma possível. O Santa rodou só nesta temporada atrás de um lateral direito. Procurou vários jogadores, alguns se machucaram, outros não renderam, já saíram. E aí vem o Roman, que é conhecido no campeonato pernambucano. É uma ironia, de repente, o Santa Cruz ter rodado tanto para encontrar alguém tão perto para sofrer essa ausência? Eu não digo ironia, né? Mas, digamos que eu tive essa oportunidade de mostrar meu trabalho no campeonato pernambucano. E venho aqui para ajudar, aqui no Santa Cruz que eu comecei minha carreira desde o tempo de juniores. E espero dar o meu melhor para que possa ajudar a equipe nesse acesso na Série C. E aí E aí E aí